oi Tadil, oi Tadil, oi Tadil oi Tadil, oi Tadil oi Tadil, oi Tadil vai te ajudar oi Tadil oi Tadil, oi Tadil vai te ajudar oi Tadil, oi Tadil se ela te pegar vai te meter na porrada pega ele Azul cuidado do Tadil oi Tadil não devemos maltratar os animais jamais tchau Gigi eu e aí Tafarel galera o Tafarel é uma fêmea, a gente fez o exame dele e descobrimos que ele é uma fêmea depois de velha, acompanha o Gigi aí que é bem legal vai eu não sei eu não sei eu não sei bota a Tafarel, bota a Tafarel e a Tafarel arranca ai caraca tranquila subiu subiu na mão da mamãe Bela 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 dança Bela dança dança Bela galera o Fred é o macho lembra quando ele chegou e o Tafarel é uma fêmea a gente errou no nome depois que fez o exame a gente descobriu que era fêmea exame de DNA e esse aqui é o Fred olha que bonito Fred 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 como o Fred é bonito né pessoal olha ai Tafarel então lembrando o Fred é macho e o Tafarel é fêmea o Tafarel a gente descobrimos depois que fez o exame de DNA e ai descobrimos que ele era uma fêmea uma fêmea haha e ai Fred Fred e ai Tafarel vem cá Tafarel vem Tafarel olha Fred Fred Tafarel ae Tafarel e ae Tafarel ae Tafarel ae Tafarel ae Tem3 looki ae Tafarel ae Tafarel ae Tafarel olhaequil olha o Tati ae Tatuir olha EU Taf employees Boa! Já para me enganar no rio! Já tá vindo aí, ó! Cuidado! E aí, Azul! Vai deixar invadir o território, Azul? Ih, tem a Jade! E aí, corre! Tá correndo, Felipe? Corre, cara! Vem, bovô! A bovô lá, desesperada também! Vem, bovô! Vovô! Vovô, vai dar mole? Pega ele, vovô! Não dá mole não! Galera, acompanha o vídeo aí, tá muito legal! O Felipe aceitou o desafio e pegou a jiboia! Acompanha aí, acompanha até o final! Tá muito legal o vídeo! Deixa bastante like e compartilha! Eita, Farel! Nica! Cadê, papai? Nica! Vem, Nica! Vem! Vem cá, vem! Vem, Nica! Vem, papai! Tudo bem?